E ainda falando em educação, falta menos de um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, tem muitos estudantes se preparando e com muitas dúvidas sobre a reta final de estudos antes da prova. Eu já fiz o Enem duas vezes, esse é o meu terceiro ano e eu fico um pouco ansiosa porque esse ano é o ano da decisão, então eu tenho que me esforçar ao máximo para ir bem. Ficou nervosismo, medo de não ter estudado tudo, medo de cair algo que eu não tenha estudado tão bem. Está ficando cada vez mais tenso para os estudantes, principalmente para quem está no último ano do Ensino Médio. É que falta menos de um mês para o Enem e todos estão focados nos conteúdos, já que precisam da nota para garantir uma vaga em faculdades públicas ou particulares. Eu conversei com esse grupo de alunos preocupados e cheios de dúvidas. A gente começa com o tema que mais pega no Enem e que a maioria tem perguntas, a redação. Eu tenho dúvida em como fazer uma redação que seja maior que 800 pontos, né? A professora dá uma ajudinha. Ele vai colocar na primeira etapa uma introdução que nós chamamos de tese, onde ele apresenta o tema e onde ele já dá a sua opinião. O segundo momento é a argumentação. Ele precisa provar que a opinião dele faz sentido, por isso é que é raciocínio lógico. No último momento ele faz uma conclusão, que no Enem a prova pede que sejam intervenções para resolver o problema. A nossa sugestão é que ele olhe o tema de redação antes de começar a prova. E como esse tema geralmente é polêmico, mas é atual, ele vai se lembrar do que aconteceu. Então se ele tiver facilidade para desenvolver o tema, ele deve desenvolver o rascunho no início da prova. Aí ele deixa esse rascunho descansando, resolve a prova, porque na prova ele pode encontrar outros elementos que enriqueçam a redação. Aí no final ele passa essa redação ali. São muitos conteúdos e isso também gera questionamentos na reta final para o exame. Como revisar tudo e o que estudar na reta final? Tem muita coisa e às vezes não dá para conciliar o tempo com tudo isso. Tipo, o que eu preciso estudar agora? Eu tenho tanto os simulados que as próprias escolas oferecem, como eu tenho os simulados que a própria tecnologia por meio da internet oferece. Esse aluno ele pode checar o seu conhecimento sim, de todas as disciplinas. É muito vantajoso. Calma que ainda tem mais. Novidades, principalmente sobre o cenário político no país, são divulgadas a todo momento nas redes sociais, nos portais de notícias e claro, na TV. Quanta informação a gente recebe todo dia, né? Mas essa é mais uma dica importante. Saber sobre os principais acontecimentos para se dar bem no Enem. Deve cair no Enem dia 5 de novembro aquilo que foi notícia até o comecinho de julho. Porque tem toda uma logística aí para produzir 6 milhões de provas. Então a prova já está sendo rodada. Então ele tem que se preocupar com o que aconteceu no primeiro semestre. O professor vai ajudá-lo a entender reforma trabalhista, reforma previdenciária, sistema prisional, como desenvolver e preservar meio ambiente. Então aí sim é papel do professor apresentar um resumo, uma síntese, uma coerência de ideias. Ah, e este ano o Enem tem novidade. O exame vai ser realizado em dois finais de semana. Vão ser dois domingos, dia 5 de novembro, para as provas de ciências humanas, linguagem e redação. E no dia 12 vai ser a vez das questões de matemática e de ciências da natureza. Mudança que deve ser comemorada pelos alunos. Esse período de recuperação de uma semana é importante para ele. Tanto fisicamente, como para ele poder relembrar alguns fatos. Então, se eu sei que a primeira prova vai trabalhar um determinado conteúdo, eu vou fazer todo o meu trabalho para o primeiro conteúdo. A segunda prova tem outras habilidades, eu tenho mais uma semana para revisar essas habilidades. Então, ainda que alguns alunos não tenham gostado da mudança, agora é hora de aceitar essa mudança como positiva. E tirar a seu favor, para poder revisar melhor o conteúdo. É isso mesmo. E os estudantes já podem conferir os locais em que farão as provas. As informações estão no nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Então acesse.